Música 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 Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. Senhoras e senhores treinadores, fiquem atentos para a chamada dos lutadores. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL